Olá, eu sou Rosiane Zamboni, sou psicanalista, neurocoach e gestora da empresa Novo Tempo Desenvolvimento Humano em Sorocaba. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem crescendo muito nos últimos anos e está se tornando cada vez mais preocupante. Nós vamos falar de transtornos alimentares. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo desses transtornos. Quando surgem intensas perturbações no comportamento alimentar, quando comer e beber já não são mais combustíveis para a vida e o corpo, e sim uma preocupação constante, ocupando exageradamente os nossos pensamentos, bem como calorias envolvidas, se achar acima do peso sem estar, preocupações com dietas, podemos estar diante de um quadro de transtorno alimentar. Inundados por afetos e emoções, o corpo e a comida passam a carregar histórias e representações emocionais muito intensas e que se ligam a proibições, culpas, medos e que estão relacionados aos primeiros momentos do desenvolvimento da vida mental, ou seja, ainda na infância. Sentimentos de culpa são constantes. Ter comido muito ou ter comido pouco ou ainda não ter comido nada, ter vomitado, ter contrariado os pais, ou até por causar transtornos no ambiente familiar. Anorexias, bulimias, compulsão alimentar, obesidade, são alguns desses transtornos e são sintomas que estão à frente de estados de angústias, onde geralmente o sentimento de culpa gerado pelos transtornos alimentares vem acompanhado por uma sensação de débito constante e de uma dívida que é impossível de ser paga. Na obesidade, por exemplo, a comida vem para preencher um vazio emocional, uma falta, uma perda. Como ela não é satisfeita, provoca uma nova investida, pois a saciedade dura pouco tempo. E aí se inicia um processo de compulsão, que sempre busca a saciedade e o prazer, difícil de alcançar e de atingir a completude. Nas anorexias, o sentimento é de insatisfação. A restrição alimentar e o desejo de emagrecer cada vez mais são características centrais, não importando se a menina, que no caso é mais comum, pessoas do sexo feminino, já está magra demais ou não, podendo levar a estados severos de desnutrição. Nas formas mais graves, existe ainda a distorção de imagem corporal, ou seja, a menina já está muito magra, mas ainda se vê gorda na frente do espelho, por exemplo. Tem um medo exagerado de ganhar peso e o pensamento é constante e o desejo de controle e alcance da perfeição também. As sensações de vazio interior se dividem com o sentimento de um mundo lotado, sem lugar para acolher nenhum afeto, nenhuma palavra e nenhum alimento. Nos homens, a anorexia também vem aumentando e muitas vezes se escondem atrás de músculos conseguidos através de exercícios físicos intensos, que é a chamada vigorexia. As bulimias envolvem também a preocupação com o corpo e o peso e sua característica principal é a hiperfagia, ou seja, episódios de tudo devorar em espaço curto de tempo, seguidos de métodos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso, como um mecanismo de pulgação, que é vomitar o que foi ingerido. Aderir a exercícios físicos intensos e até uso de laxantes, diuréticos como forma de colocar para fora as calorias ingeridas. Após o vômito, geralmente vem o humor depressivo e muita raiva por perceber a falta de controle sobre a alimentação. Com a ajuda da psicoterapia, é possível entender o sentido do que falta, do nada comer, do comer o nada e do tudo devorar. É possível compreender as angústias que começam lá na infância e que estão por trás desses sintomas. Consulte o nosso site www.novotempo.com.br. Até o próximo Minuto Saúde, o Novo Tempo.